Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você da nossa série famosos que você não lembrava que já tinham falecido. Chegando a parte 27. Vamos relembrar de grandes personalidades que infelizmente já nos deixaram. Começando com esses dois que marcaram a história da nossa TV e trabalhavam em vários papéis marcantes. Começando com Carmen Silva, Maria Amália Feijó. Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 5 de abril de 1916. E faleceu em Porto Alegre em 21 de abril de 2008. Ela estreou na TV em 1956, como eu sempre falo, na grande universidade, grande teatro Tupi. Participou de Pimalhão 70, A Viagem, Baila Comigo, Nilda Serpente, Primo Basílio, Mulheres Apaixonadas. Foi um dos seus últimos grandes sucessos. Zorra Total e sua última participação foi em Ardiarista, de 2006. Era uma das mais idosas atrizes em atividade no Brasil. Com 92 anos de idade. Quando faleceu no dia 21 de abril de 2008, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. O motivo do falecimento foi falência múltipla dos órgãos. Grande atriz. E ao lado de Mulheres Apaixonadas, ele trabalhou com esse grande ator que também vamos relembrar. Que foi Oswaldo Lousada, o Lousadinha. Uma lenda realmente da TV, do cinema e do teatro. Nascido no Rio de Janeiro em 12 de abril de 1912. Faleceu em 22 de fevereiro de 2008. Pra você ver que até nisso eles tiveram essa coincidência, né? Lousadinha faleceu em fevereiro e a sua parceira e amiga de tantos trabalhos faleceu em abril. Ele começou um pouquinho antes, no Teatro Câmera 1, de 1956. Depois passou pelo Grande Teatro Tupi, Bandeira 2, Estúpido Cupido, A Boca, Final Feliz, O Tempo e o Vento, Hipertensão, Vamp, Engraçadinha, Malhação, O Quinto dos Infernos. Seu trabalho também de grande destaque, Mulheres Apaixonadas. Fez também o Zorra Total, também juntamente com a sua amiga Carmen Silva. E seu último trabalho foi em Subnova Direção. O Lousadinha também era um dos mais velhos atores em atividade no país. Com 95 anos de idade, quando veio a falecer de falência múltipla nos órgãos, na madrugada do dia 22 de fevereiro de 2008. Grande perda e uma grande coincidência, realmente. Os dois falecerem no mesmo ano, questão de dois meses de diferença. Vamos relembrar dessa queridíssima cantora, uma das maiores sambistas do Brasil, que foi Jovelina Pérola Negra. Nascida no Rio de Janeiro em 21 de julho de 1944. E faleceu no Rio de Janeiro em 12 de novembro de 1998. Seu nome de batismo era Jovelina Farias Belfort, uma grande cantora e compositora. Uma das grandes divas do samba. Uma voz rouca, forte, de topo popular. Ela era bem estilo Clementina de Jesus. Foi como ela, empregada do México, antes de fazer sucesso no mundo artístico. Poucos sabem, mas ela era a tia do cantor e ator Seu Jorge. Entre as suas músicas, foi Feria da Bafuna, Bagasso da Laranja, Ela gravou ao lado de Zeca Pagodinho, Luz do Repente, no mesmo manto, Arota Zona Sul, entre outros. O sucesso chegou tardiamente. Ela não realizou o sonho de ganhar muito dinheiro e dar aos filhos tudo o que queriam, né? Ela faleceu no dia 2 de novembro de 1998, com apenas 54 anos de idade, de um infarto, no bairro do Pechincha. Foi sepultada no cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os grandes nomes do samba, Jovelina Pérola Negra. Vamos relembrar da jovem atriz Camila de Castro. Nascida em Santo André, em 20 de abril de 1979, faleceu em São Paulo em 26 de julho de 2005. Foi atriz em modelo brasileira. Ela chegou a ter um quadro fixo no programa Super Pop da Rede TV, chamado Camila Quer Casar, que durou somente alguns meses, em função de ela ter tirado sua própria vida. A jovem atriz faleceu ao soltar o sétimo andar de um prédio no centro de São Paulo. O caso realmente chocou o Brasil. Estava no auge da carreira. Ela faleceu aos 26 anos de idade. Vamos relembrar da cantora Maria Evangelinda Leonel Gandolf. Mas foi como Vange Leonel que você ficou conhecendo. Nascida em São Paulo em 4 de maio de 1963. Faleceu em São Paulo em 14 de julho de 2014. Grande cantora e compositora, guitarrista, jornalista, bloqueira, cronista. E foi até sommelier de cervejas. Ela participou da banda pós-punk até ir para sua carreira sola em 1991. Ela era prima do ex-titã Nando Reis. Ela faleceu no dia 14 de julho de 2014, aos 51 anos de idade, após uma intensa e longa luta contra o câncer no ovário. Vamos lembrar do Rogério Fará. Ele que ficou bastante conhecido por ser o advogado que participava do programa do Ratinho. Ele sempre participava do quadro de DNA. Foi advogado e também ex-vereador de São Paulo. E isso foi um pedido do Bruno Madeira, já tinha feito há vários tempos. Ele faleceu no dia 14 de dezembro de 2014, aos 69 anos de idade. Vitimado por um câncer, a qual ele já lutava. Foi captado no cemitério Jetsemani, Morumbi, em São Paulo. Inclusive, quem deu notícia, a nota de falecimento dele, foi o próprio Ratinho. Foi publicada nos principais sites, como o Fuxico. Foi uma das mortes que repercutiu bastante no ano de 2014. Vamos relembrar do humorista Milton Carneiro. Nascido no Rio de Janeiro em 25 de setembro de 1923. Faleceu no Rio de Janeiro em 8 de dezembro de 1999. Um ator e comediante brasileiro muito conhecido, principalmente pelo seu papel, personagem Atanagildo, do programa Escolinha do Professor Raimundo. Mas ele começou bem antes. Na TV ele começou em Rosinha do Sobrado, de 1965. Rua da Matriz, Balança Mais Não Cai, Faça o Mundo, Faça a Guerra. Aí veio a sua parceria com Chico Onísio, no Chico City. Ainda participou do Satiricom, Planeta dos Homens, Chico Total, Chico Onísio Show, a novela Guerra dos Sexos, Vivo Gordo. Aí veio o Atanagildo, na Escolinha do Professor Raimundo. Fez bastante sucesso. Estados Unidos de Chico City, Chico Total, segunda versão. E atuava no Zurra Total, quando veio a falecer. Justamente fazendo o Atanagildo, seu grande sucesso. Faleceu em 8 de dezembro de 1999, no Rio de Janeiro, vítima de um ataque cardíaco. Ele tinha 76 anos de idade. E vamos relembrar de mais um grande comediante, que foi Rogério Cardoso. Rogério Cardoso Furtado, nascido em Mococa, no estado de São Paulo, em 7 de março de 1937. Faleceu no Rio de Janeiro, em 24 de julho de 2003. Foi um grande ator e comediante, além de compositor. Ele participou de trabalhos marcantes. Começou na TV em A Mãe, de 1964, ainda na TV Excélsio. Participou na Record, na Praça da Alegria, ao lado do grande Manuel de Nóbrega. Depois, Reapertura, Os Trapalhões, A Gata Comeu, Vivo Gordo, programa de Jô Soares. Chico Onísio Show, onde ele já fez o Rolando Lero. Claro, a Escolinha do Professor Raimundo também. Em 90, até 1995. E depois, em 2001. Participou na Edmico Preto, Estados Unidos de Chico City. Malhação, Caça Talentos, Sai de Baixo. O Alto da Compadecida, onde ele fez o Padre João. Zorra Total, onde ele trabalhava simultaneamente. Foram os seus últimos trabalhos. Zorra Total e a Grande Família, onde ele fazia o seu flor, o Floriano. Papéis marcantes. Rogério Cardoso faleceu na manhã do dia 24 de julho de 2003. Em sua casa, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Aos 66 anos de idade, ele teria sofrido um infarto fulminante. E pegou todo mundo de surpresa. Já que ele não tinha problemas de saúde. E foi sepultado no cemitério municipal da sua cidade natal, Mococa. Grande nome do morro. Vamos lembrar também dessa lendária e belíssima atriz que foi Dines Farte. Dina Kutner. Nascida em São Paulo em 28 de outubro de 1900. Em 38 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 1989. Na TV, ela começou em 1966 em Ciúme. Participou também de vários casos especiais. Selva de Pedra, Ossos do Barão, Gabriela, Saramandaia, O Astro, Eu Prometo, Rabo de Saia. E seu último trabalho foi em 1988, em Bebê a Bordo. Inclusive, ela tinha acabado de gravar a novela Bebê a Bordo. Em menos de um mês, ela veio a falecer. A novela acabou em 11 de fevereiro. Ela faleceu em 20 de março de 1989. Ela foi casada por 17 anos, o lendário ator e diretor, Paulo José. Com quem teve três filhas, a Isabel, que é a Bel Kutner, que é uma grande atriz e querida, um abraço. E Ana Kutner e Clara Kutner. Bel e Ana são atrizes, enquanto Clara optou pela direção como pai. Ela faleceu aos 50 anos de idade, 20 de março de 1989, vítima de um câncer de mama, quando ao qual lutava há vários anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju, no Rio de Janeiro. Uma grande atriz. Vamos relembrar do grande ator Lutero Luiz. Nascido em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em 5 de janeiro de 1931. E faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 1920. Em alguns trabalhos, ele era acreditado como Gerson Luiz. Trabalhou também em grandes participações, desde 1966 em Redenção. O bem amado, o rock santeiro, a primeira versão censurada, onde ele viveu o Floriano Abelha. Perfeito, né, de asa branca. Mas essa versão foi censurada. E na segunda de 1985, ele fez também Doutor Cazuza. Participou de Pecado Capital, o bem amado mais uma vez. Grande Sertão Veredas, Sítio do Picapau Amarelo, Salva de Pedra, o outro. Fera Radical, Vale Tudo. Salvador da Pátria, onde ele fez Bodão, foi também marcante. E seu último trabalho foi em Sexo dos Anjos, também de 1989. Ele faleceu no dia 20 de abril, no dia 20 de fevereiro de 1990. Vitimado pelo câncer no fígado, no Hospital da Beneficiência Portuguesa, na Glória, no Rio de Janeiro. Ele estava fazendo o Sexo dos Anjos e teve que ser interrompido, devido ao seu falecimento. E na trama, foi inventado que ele teria feito uma viagem de última hora por ter ganho na loteria. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande ator. Ele tinha 59 anos de idade. Vamos lembrar da lendária atriz Tônia Carreiro. Maria Antonieta Porto Carreiro Tadim. Nascida no Rio de Janeiro, em 23 de agosto de 1922. Faleceu no Rio de Janeiro em 3 de março de 2018. Uma grande atriz do cinema, do teatro e da TV. Com mais de 60 anos de carreira e conhecida também pela sua beleza, começou sua vida artística nos primeiros anos da indústria cinematográfica e televisiva do Brasil. Na TV, ela começou em 1952, no Grande Teatro Tupi. Depois Sangue do Meu Sangue, Pigma Leão 70, O Cafona, Uma Rosa com Amor, Água Viva, Sassaricando, Cananga do Japão, Esplendor, Um Só Coração, Senhora do Destino. E seu último trabalho foi uma participação sob nova direção. Sofreu bastante nos seus últimos anos de vida. Mas essa história eu vou contar em breve, também nos famosos que sofreram demais. Tônia Carreiro faleceu aos 95 anos de idade em 3 de março de 2018, na Clínica São Vicente na Gávea. Tônia Sul do Rio, vítima de uma parada cardíaca, enquanto realizava um procedimento cirúrgico para tratar de uma úlcera no urso sacro. Sua saúde já estava debilitada por causa da hidrocefalia que já cometeu idosa, que a impedia de falar e se locomover. O corpo da atriz foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e seu corpo foi cremado. Uma das maiores atrizes do Brasil foi Tônia Carreiro. Doutor Sérgio Viotti. Sérgio Luiz Viotti, nascido em São Paulo em 14 de março de 1927. Faleceu em São Paulo em 26 de julho de 2009. Vamos relembrar alguns de seus trabalhos? Claro, o Grande Teatro Tupi, do ano de 1959. O Tempo e o Vento, Primo Basílio, Cananga do Japão, Meu Bem, Meu Mal, Mico Preto, Irmãos Coragem, Chica da Silva, Anjo Mal, Suave Veneno. Um dos seus últimos trabalhos foi em JK, onde ele viveu ao Dolpho Bloch, que era o dono da Manchete, ele fez esse papel. E Duas Caras, do ano de 2007. Sérgio Viotti faleceu de um ataque cardíaco em 26 de julho de 2009, aos 82 anos de idade. Depois de três meses internado. Grande ator. Vamos relembrar, mais uma vez, do querido produtor musical, e um dos jurados mais conhecidos do Brasil, que foi Arnaldo Sacumani. Nasceu em São Paulo em 24 de agosto de 1949 e faleceu em Indaiatuba, no interior de São Paulo, em 27 de agosto de 2020. Foi um grande produtor musical, multi-instrumentista e compositor. Ele produziu discos de Timaya, Rita Lee, Onivon, Fábio Júnior, Mara Maravilha, Chiquititas Brasil. Também produziu na Espanha um disco do cantor mexicano, eu sou muito fã, que é o Luiz Miguel. Lançou vários grupos de pagode, o Dominó, lançou o grupo Carrapicho. E ele ficou nacionalmente conhecido pelo seu papel de jurado em programas de caloros do SBT, como Astros, Ídolos, Qual é o Seu Talento? Participou também do programa do Ratinho, foi sua última aparição, o 10 ou 1000. Sacumani faleceu no dia 27 de agosto de 2020, três dias após completar 71 anos de idade, no município de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Segundo a família, ele sofria de insuficiência renal e diabetes, e tinha começado a fazer hemodiálise em julho de 2019. Grande nome da música, o inesquecível jurado, o produtor musical Arnaldo Sacumani. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar também desse grande ator que foi Ítalo Rossi. Ítalo Palpo de Frate Rossi, nascido em Butucatu, no estado de São Paulo, em 19 de janeiro de 1931, e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 2011. Ele iniciou sua carreira artística na década de 50, estreou na TV em 1963, em A Morte Sem Espelho. Participou também de Jerônimo, o herói do sertão, Escrava Isaura, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chapadão do Burger, Que Rei Sou Eu, Engraçadinha, Ubanacan, Senhora do Destino, Mandrake, e seu último trabalho foi em Tomalá Dakar, onde ele fazia o ladir. Rossi esteve internado desde 31 de julho de 2011 em Itália Copa Dó, no Rio de Janeiro, onde faleceu aos 80 anos de idade, no dia 2 de agosto de 2011, devido a complicações respiratórias. Um dos grandes atores do Brasil, Ítalo Rossi. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem de ter lembrado aí desses grandes artistas no vídeo tradicional já, que são famosos que você não lembrava, que já tinham falecido, parte 27. Quero mandar um abraço aqui especial para minha amiga Meire Lazier, que eu postei recentemente um vídeo, Eudes Alves Fatos Curiosos, que é um canal secundário da gente. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreva lá. E ela sempre, tudo que a gente posta, tanto no canal Eudes Alves Oficial, como no Eudes Alves Fatos Curiosos, ela está lá curtindo. Obrigado. João e Graça, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Obrigado de coração. Jeanette Cisato Vital. Zélia Maria Moreira. Estação das Flores. Está pedindo uma live, logo em breve a gente vai fazer. José Santos. Tiazinha do Sertão. Obrigado. O Júlio de Castro. Obrigado pelo elogio. O Maicon Silva. Álvaro da Bahia. Paulo Sérgio. O Vlog Goiás. Obrigado, viu, pelas palavras de incentivo. José Maria de Oliveira, de Capanema, no Pará. Jean-Felipe Tuber. A Silmara Nage, uma das lendas vivas da dublagem. Muito obrigado pelo carinho. Tá bom? O Raimundo Marques. O Paulo Estrela. O Alexandre Lopes. Douglas Devito. Silvio Santos, Colorado. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Então, até o próximo vídeo do canal Eudes Alves. O seu canal de homenagens. E o seu canal de homenagens.